Oi, pessoal! Então, vamos iniciar nossa terceira aula. Espero que todos estejam bem, né? E essa aula é gravada, tá, gente? Mas, assim, quero que vocês fiquem muito à vontade para tirar dúvida comigo, no grupo do WhatsApp, ou então me procurar ali no privado, no WhatsApp também, por e-mail, tá? Nessas aulas que a gente está fazendo gravada, é importante que vocês não fiquem com as dúvidas, tá? Se tiver dúvida, gente, qualquer que seja, não hesitem em perguntar para a gente esclarecer. Então, gente, na aula passada a gente conversou sobre as raças, tá? E aí, até mostrei para vocês aqui, né, eu fiz uma brincadeira no final da aula, que eu pedi para vocês, né, comparando aqui a raça Landrasse, né, com a Large White, né, dizendo para vocês, assim, que elas são raças que têm alguma semelhança, né, então, pela questão da coloração, o porte, as orelhas são meio similares também, tá? E eu fiz essa brincadeira aí com vocês no final, para vocês fazerem o jogo dos sete erros, né, o que é que, não sei, o que é que vocês conseguiram achar, né, e aí eu vou fazer alguns comentários aqui, tá, gente, que, na verdade, nem vai dar sete erros no total, mas é considerações, né, como é que a gente pode, já que são raças de coloração meio parecida, né, Como é que a gente faz para diferenciar? Coisas, pontos que a gente pode olhar aqui, né, diferença no corpo do animal, né, a Landrasse, né, ela é uma raça, né, que, como vocês podem ver, o comprimento do corpo, ele é todo parecido, assim, no sentido que ele parece um bloco, assim, ele tem mais ou menos a... o corpo é mais longo, né, e ele é meio parelho ali, tá? E isso, essa característica, é justamente pela questão dessa raça ter uma boa produção de carne magra, né, então é um animal mais musculoso comparado com o Lardewite, porque o Lardewite, ele, ao mesmo tempo que ele produz, ele também é bom em produção de carne magra, mas ele também tem uma espessura de toicinho. Então, o fato da Landrasse ser uma raça mais produtora para carne magra, a gente consegue observar também na estrutura da raça, por exemplo, aqui na garupa, uma estrutura mais musculosa, né, então, além disso, outra coisa que vocês também podem olhar é um pouco a diferença no focinho dos animais, tá? Mas não dá sete erros, né, mas são características aí que a gente pode dar uma olhada, tá, gente? Então, pessoal, para a aula de hoje, né, na aula passada a gente conversou sobre as raças, né, e eu até falei assim, ah, no final da aula eu falei, pessoal, na próxima aula a gente vai ver os cruzamentos entre as raças, né, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente, na verdade, utiliza muito cruzamento, mistura muito as raças, mas daí eu pensei melhor, e a gente vai falar sobre cruzamentos, só que a gente, antes da gente falar de cruzamentos, a gente precisa entender um pouco dos princípios da reprodução, né? Então, tem duas, a gente vai ter duas aulas que a gente vai entrar um pouco na questão de anatomia e fisiologia, a fim de entender, de melhorar a nossa compreensão para a produção de suínos. Então, para a gente entender sobre reprodução, tá, e a reprodução, ela é um elo muito importante, né, dentro do sistema de produção de suínos, porque imagina, se a gente não garante, né, que a gente consiga emprenhar a matriz, a gente não tem ali a produção de leitões. Então, é uma atividade de extrema importância. Assim também como depois, nós vamos ver que a nutrição, ela é também base, né, para a gente poder otimizar a produção dos animais. E para a gente entender nutrição, também a gente vai falar, a gente vai ter uma aula falando sobre a fisiologia digestiva, né, então, são duas fisiologias que quem quer entender, gente, qualquer produção de animais, tá, seja o que vocês vão entender, se vocês vão, depois, querer trabalhar com a produção de, na parte de piscicultura, ou na produção de aves, ou na produção de bovinos, ovinos. Em todas as produções animais, né, nós temos que sempre priorizar o entendimento de como que acontece a reprodução da espécie que a gente está estudando da cultura, né, nesse caso aqui nós vamos estar falando da reprodução de suínos, né, assim como também a gente tem que entender muito bem ali a fisiologia digestiva, também. São duas coisas, nutrição e reprodução, elas são dois, é, dois fatores muito importantes em qualquer sistema de produção. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui, né, a parte de, para a gente entender, né, então, primeiramente, eu vou relembrar aqui com vocês, né, a parte de, que a gente vai falar um pouco da anatomia, e aí também vai abordar a fisiologia da reprodução, muito mais na fêmea, porque a fêmea, né, ela é muito mais complicadinha, assim, não muito mais complicada, mas ela tem mais detalhes, né, o macho, ele é mais simples. Então, a gente vai falar, primeiro eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre a anatomia, né, do macho e da fêmea, em seguida a gente vai falar um pouco da fisiologia, né. Primeiramente, uma coisa que a gente tem que ficar bem claro, né, é o conceito de puberdade. Então, o que que é, né, puberdade? Puberdade, pessoal, ela é o marco inicial onde as espécies, né, elas estão, dão início à sua vida, a sua, é o momento que a gente diz, opa, eu já, a partir desse ponto aqui, eu já tô apta à reprodução. Então, esse, isso é o conceito de puberdade, né, então, cada espécie tem a sua idade, né, específica, também relacionado muito com a questão de peso corporal dos animais, né, mas cada espécie, ela vai ter, de acordo com o seu ciclo de produção, né, ela vai ter uma idade, um peso, aproximadamente, que vai iniciar a atividade de reprodução. Então, é um estado fisiológico, né, que os machos, eles vão ser capazes de produzir espermatozoides viáveis e as fêmeas, elas vão ter óvulos férteis, né, e, então, se houver aqui o cruzamento, a fecundação, a gente consegue iniciar ali a reprodução. Interessante a gente falar que os machos, a puberdade deles, vira ali em torno de 5 a 8 meses, fêmeas, mais ou menos, de 4 a 7 meses, depende muito do sistema, também depende um pouco de raça, tá? Existem algumas maneiras que o pessoal faz, faz, assim, tenta, né, de fazer com que a puberdade chegue mais cedo, né, para os animais, por quê? Qual que é a importância, qual que é o impacto da gente conseguir adiantar a puberdade dos animais? Vamos pensar assim, quanto mais cedo esses animais iniciam a sua vida ali, a sua capacidade de reproduzir, mais eficiente fica a produção, porque mais cedo a gente vai produzir leitões, mais cedo a gente vai ter um macho que vai estar pronto para estar utilizando para a coleta de sêmen, ou então para utilizar na monta natural, tá? Nós vamos falar depois, mais para frente, sobre os métodos, mas a puberdade é isso, então é esse marco inicial. Rapidamente, pessoal, é importante a gente dar uma boa revisada aqui, né, sobre a questão de que, quando o animal, ele inicia a sua puberdade, né, na verdade, o que que está acontecendo fisiologicamente? Fisiologicamente, no macho, né, a gente vai ter ali uma regulação hormonal, né, via hipófise, que ela vai fazer com que os animais, eles passem, né, a produzir espermatozoides viáveis, né, para a reprodução. Então, como estruturas básicas do macho, né, a gente pode ver aqui na figura, né, nós temos a bolsa escrotal, que é muito importante, né, o escroto, o testículo, que ele está, né, ali armazenado, né, dentro da bolsa escrotal, que é o que está guardando o testículo. Temos a cauda do epidídimo, o ducto deferente, a bexiga, que também faz parte, né, da parte reprodutiva ali, tanto, a bexiga faz, ela fica nesse meio, né, o sistema reprodutor, ele também é sistema reprodutor e também ele se relaciona com o sistema urinário, né. E aí a gente tem a parte importante, né, dos mais importantes aqui, nessa figura, gente. A gente tem a 7, o número 7, tá, e o número 8. O número 7 é a glândula vesicular, e o número 8 é a glândula bulboratral, tá, que são as glândulas que também elas vão ter uma função importante ali, no caso, para elaborar, né, para a elaboração, para a geração do líquido seminal. Tem a área de prepúcio, ou pênis, tá, então, o macho, ele, de certa forma, ele é uma estrutura mais fácil, tá, gente, de, assim, não é tão complexo. Já a forma, pessoal, a gente já tem, assim, algumas, né, coisas que vão ser um pouco mais complexas ali na hora do ciclo, tá. Que o macho, uma vez que ele está na puberdade, né, ele está, vem dizer, ele está pronto todo dia para a reprodução, né. Se ele não tiver, é claro, se ele não tiver nenhuma patologia que esteja comprometendo a sua produção de espermatozoide, né. Ou algum problema, como acontece muito com os machos, problemas na parte dos aprumos, né, de pernas e pés, que impedem os animais de fazer a monta. Então, se o animal estiver saudável, macho, a partir do momento em que ele começa a ter o estímulo do sistema nervoso, que é um estímulo da, via hipófise, que vai agir sobre o seu sistema reprodutivo, fazendo com que ele seja apto a produzir espermatozoide, todo dia ele vai estar pronto para emprenhar, né, uma fêmea. Então, isso é diferente da fêmea, né, que a fêmea, né, ela vai ter, de acordo com o seu ciclo, né, vai ter um período só do mês, né, que ela vai ter a chance de emprenhar. Então, essa é a principal diferença, assim, já de cara, né, entre as duas estruturas, é a questão de que o macho vai estar pronto, né, e a fêmea não. A fêmea a gente vai ter todo um esquema envolvendo hormônios, né. E de anatomia básica aqui, né, a gente tem a estrutura, tá, gente, do, o cólon descendente, que tá marcado em um, dois, o ovário, três, os cornos uterinos, os cornos uterinos da espécie suína, ele é bem diferenciado, eu trouxe, botei essa foto aqui, né, da peça, pra vocês verem como ele é bonito, assim, essa, esse, esse, o formato do útero, né, ele varia muito conforme as espécies de animais. E o do suíno, a da porca, é um dos mais bonitos, né, porque ele vê que ele faz essa voltinha, assim, tão bonito. Eu acho lindo, tá. Três, os cornos uterinos, tá. Quatro, o ligamento largo, que é a parte que vai ficar, que fica suspensa, tá, gente, ali essa, essa parte mais mole aqui, tá, do, que liga tudo, né, acaba ligando aqui a questão dos cornos, com, fazendo esse intermédio, né. A bexiga, porque ela também vai fazer parte, né, a uretra, a outra coisa diferenciada, né, entre as espécies, né. O macho, né, em todas as espécies macho, o que que ele tem? Ele tem o canal, por um mesmo local, aonde sai o sêmen, vai sair também a urina, né. Então, a uretra, né, do macho, ela vai ser, é um canal comum pra sair sêmen e pra sair a urina. Já a fêmea, não. A fêmea, ela vai ter o quê? Ela tem estrutura diferente, né, ela vai ter a uretra e a parte, né, de, da secreção, assim, que os animais vão ter fluidos, né, vaginais, vai ser, vai sair por um lugar diferente, né. Então, isso a gente já vai ter diferença na espécie. Então, seis de vertículo suburetral, sete vulva, né. E é uma estrutura muito importante aqui também, né, que é a sérvice, sérvice, né, que é aqui em 9, que marca aqui, né, o canal, assim, pra gente poder ter acesso, né, para a parte uterina. Como eu já falei pra vocês, né, a fêmea, ela tem a sua estrutura um pouco mais complexa. E o que que regula, tá, vamos tentar, assim, simplificar um pouco a questão, né, Quando é que o animal, a puberdade das fêmeas, isso aqui acontece semelhante, né, na porca, na mulher, na vaca, né, temos espécies que são bem semelhantes. Então, quando a fêmea tá pronta, né, quando ela tá na puberdade, o que que acontece? Pela primeira vez, o hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado GnRH. Esse GnRH, ele vai agir sobre a hipófise, e a hipófise, fazendo com que a hipófise libere dois outros hormônios, que é o LH e o FSH. O LH e o FSH são hormônios que vão agir sobre as gônadas, ou seja, sobre os ovários. Então, por isso que a gente chama que o eixo é hipotalâmico-hipofisário-gonadal, porque o hipotálamo vai liberar GnRH, o GnRH age na hipófise, e a hipófise age no ovário, né, através dos hormônios LH e FSH. Diferença aqui, o que que o LH e o FSH vai fazer? Todo mês, a fêmea, o FSH e o LH, eles vão atuar sobre o ovário a fim de que o ovário produza um óvulo que seja viável para a fecundação. É isso que vai marcar. Todo mês vai ter uma ovulação, né? E quem prepara para ter essa ovulação, os hormônios LH e o FSH. Qual a diferença entre eles? O FSH, ele também é chamado de hormônio folículo estimulante. Então, o que que ele faz? Ele estimula ali, né, o crescimento do ovócito para ele virar no óvulo. Ele estimula o crescimento do folículo, que antes dele ser um óvulo, ele foi um folículo. E o LH, por sua vez, ele vai, ele é um hormônio que vai liberar esse, ele vai fazer com que haja maturação. Então, antes ele era folículo, ele vai passar a ser um óvulo, né? Então, e quando tem a ovulação, se depois da ovulação, se houver a fecundação, que vai haver o espermatozoides ali entrando em contato com o óvulo, a gente vai ter, né, uma possível gestação. Então, olhando um pouco, tá, sobre essa, olhando assim, um pouco aqui o ciclo, a gente também pode entender o ciclo da porca, né? A gente pode dividir ele em quatro fases diferentes, tá? A gente divide ele em fase de estro, proestro, estro e metaestro. Vamos pegar aqui do momento em que o proestro está acontecendo. O que é o proestro? Estro é a mesma coisa que cio, tá, gente? É a fase do cio. No proestro, a gente tem um pico aqui nesse E2. O que significa esse E2? Significa que existe aqui, ó, um aumento de um hormônio chamado estrógeno, né, ou estrogênio. O que que acontece aqui? Esse hormônio, né, o pico dele, o aumento desse hormônio, ele faz com que os animais manifestem sinais de cio, tá? Então, o proestro é a fase da inquietação. É a fase em que aquele eixo hipotalâmico hipofisário, ele tá se preparando, né, pra que aconteça o quê? Uma futura ovulação. Então, a gente tem aqui o... E da onde que vem esse estrogênio aqui que tá sendo, aqui, que ele foi aumentado? Esse estrogênio, ele foi devido ao... Ele foi produzido pelos ovários devido às ações dos hormônios LH e FSH, que estimularam os ovários a produzir o estrogênio, tá? Então, o FSH, né, o LH e o FSH, que foram liberados pela hipófise, eles foram estimularam o ovário a produzir estrógeno, que é o hormônio que dá os sinais do cio. Então, o proestro é a fase que antecede o cio, são dias antes do cio. E aí, quando a gente tem o pico, né, do hormônio aqui do estrógeno, a gente tem o cio acontecendo, né? Aí o LH, aí a gente tem aqui, ó, o FSH, como ele faz o crescimento, ele chega num ponto que ele começa a crescer o que pode, né, o folículo, e ele agora cai. E depois que ele cresce bastante, aí vem o LH e faz o quê? Libera esse folículo, libera, e faz com que ele se torne, né, aqui como a gente pode ver no final, quando ele libera, né, logo em seguida a gente tem a ovulação. E aí, depois que aconteceu essa liberação do óvulo, né, no ovário também vai acontecer a produção de um outro organismo, que a gente vai chamar uma outra estrutura, chamada de corpo lúteo. Provavelmente vocês já ouviram falar. O que que esse corpo lúteo vai fazer? Pensem só, gente. Então, se liberou o óvulo aqui, né, o óvulo tá pronto pra haver uma fecundação. Então, o organismo todo se preparou, né, pra que acontecesse aqui uma possível fecundação. E aí, o que que esse corpo lúteo aqui no final, quando depois que aconteceu a ovulação, inicia o crescimento do corpo lúteo no ovário? Esse corpo lúteo, ele vai fazer assim, bom, já que o ovulou e tem chance de emprenhar, de engravidar, né, aí eu vou produzir o quê? Vou produzir progesterona. O que que a progesterona faz? Progesterona é o hormônio que mantém a gestação. Então, começa aqui, ó, a fase do metaestro, em que acontece esse aumento, né, o corpo lúteo, à medida que ele vai crescendo, olha, porque P4 é progesterona, tá, gente? Então, à medida que aconteceu a ovulação e o corpo lúteo vai crescendo, vai aumentando a produção de progesterona, até que chega aqui, depois do metaestro, vem qual fase? Aí ele chega num pico aqui, né, então ele tá o quê? O corpo, nesse período aqui, né, ele entende que pode ter acontecido uma gestação. E qual é o hormônio que precisa pra manter a gestação? Progesterona. Então, por isso que ele mantém aqui alto vários dias, ó, tá? Aí o que que acontece? Se ele se manteve alto aqui, né, no metaestro, a próxima fase, o diestro. Só que chega um ponto, né, em que o corpo, ele começa a ver assim, opa, não aconteceu a fecundação. Então, não tem, né, não tem porquê. O corpo lúteo, ele tem dias pra sobreviver, né, ele fica ali mais ou menos uns 15 dias, no máximo, de 15 a 17. Se o corpo, né, vê que não tem nesse período aqui, não tá havendo, né, não houve uma fecundação, o que que acontece? Esse corpo lúteo vai regredir. Então, o nível de progesterona vai cair, aí vai fazer isso aqui, ó, por isso que vai cair. E, novamente, começa um novo ciclo. Aí, a progesterona cai. Quando a progesterona cai, novamente, aquele estímulo que começa lá no hipotálamo vai iniciar produzindo, estimulando o hipotálamo, liberando o gene RH, o gene RH agindo sobre a hipófise, a hipófise liberando o FSH e o LH, o FSH e o LH agindo sobre o ovário, produzindo o estrógeno, e aqui começa tudo de novo, tá, gente? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso aqui, não hesitem em perguntar, né, porque isso aqui é uma utilidade pública para todas as espécies. Então, fiquem à vontade. Então, como eu falei pra vocês, cada hormônio vai ter a sua função, né? Aí, aqui, depois, vocês podem olhar com calma, né, desses hormônios que a gente conversou. Nós conversamos sobre o hormônio LH, que ele vai... Ele é fundamental, né, para que aconteça aqui a ovulação e, posteriormente, ajuda na manutenção do corpo lúteo, que é aquele que vai produzir a progesterona. Depois, a gente... Aí, o outro aqui que a gente tem o gene RH, né? O que o gene RH faz? Ele é um hormônio produzido pelo hipotálamo, né? Então, ele libera o FSH, aí ele vai estimular a liberação de FSH e LH. A função do FSH, que ele é pra desenvolver o folículo, que vai ser o futuro óvulo, né, ser liberado. Isso é a criação de estrógeno. O estradiol é o hormônio, né? A mesma coisa, o estradiol, o estrógeno, o estrogênio, né, ele vai fazer o quê? Ele estimula a liberação, estimula a manifestação do cio, progesterona, gestação, tá? Então, depois vocês olhem com calma. Outra coisa, gente, importante, tá? Então, a gente... Falei aqui, né? O ciclo da porca, quatro fases. Proestron, estron, metaestron, diestron. Como que a gente pode enxergar também isso aqui? A gente pode chamar que existem fases em que as porcas vão estar sobre o maior estímulo do estrogênio. Então, a gente chama a fase estrogênica. E o estrogênio, qual é a grande função dele? É a manifestação do cio. Então, devido a um estímulo, devido a um aumento aqui da fase estrogênica, né, nessa fase estrogênica, a gente vai ter uma série de características acontecendo nos animais. Que características são essas, né? Então, a gente vai ver uma alteração na característica da vulva, tá? Elas vão estar edemaciadas, né, que é aquela vulva inchada. Ela vai estar com hiperemia. O que é hiperemia? É quando ela está avermelhada, tá? Então, ela está mais avermelhada, mais pronunciada. A gente tem secreções acontecendo, né? Vai ter secreção abundante, vai ter muco, muco aquosa. Outra coisa, o apetite dos animais, quando eles estão no proestro, fica reduzido, tá, gente? E os animais, eles têm uma mudança de comportamento. Então, eles ficam agitados ali, a gente tem uma inquietação, nervosismo, né? Salta sobre as outras. Elas ficam tentando montar uma em cima das outras, tá? Mas ela ainda não aceita ali que montem em cima dela. Ou seja, ela ainda não está aceitando o macho. Estro. O que é que acontece no estro? Já começa a reduzir o edema da vulva. A secreção já diminui. O apetite vai voltando ao normal, tá? E já fica o animal aqui, já fica mais calmo, né? Ele já, nesse momento aqui, o comportamento dele, ele já não está mais saltando para cima dos animais. Ele está já fazendo, aceitando, né, que o outro animal monte em cima dele, que é o momento, assim, que a gente está considerando que ele está pronto para a cópula, né? O metaestro, que vai durar de um a dois dias aqui, já vai ter a vulva normal, né? Já não tem, assim, nessa fase aqui, metaestro e diéstimo, que a gente chama de fase da progesterona, né? A fase que o corpo está, assim, vou produzir progesterona porque pode ser que esteja uma possível gestação, né? Então, aqui a gente tem essa... A gente já tem... Não tem mudanças aqui na vulva, na secreção, o apetite já volta ao normal, né? E ela já não está mais aceitando aqui a monta do macho. Então, fiquem de olho nisso aqui, né? Que isso aqui é muito importante. Eu vou cobrar isso aqui na prova, provavelmente, para vocês, tá? Gravem assim, ó, gente. Dica aqui para vocês gravarem, né? O animal aqui no proestro, né? Ele está o quê? Ele não... Ele muda aqui o seu comportamento alimentar, né? Ela está inquieta, tá? Então, tá? O animal... Isso aqui é bem importante, essa mudança aqui do apetite, beleza? Então, método já. A gente já conhecendo ali um pouco, né? Da reprodução. Como é que a gente pode entender também aqui a reprodução dos suínos, né? A gente pode ter dois tipos de reprodução. A cobrição, que também é chamada, né? A monta natural, cobertura, que a gente precisa ter um macho. No plantel. Inseminação artificial também, que a gente também tem que ter um macho, mas a gente utiliza ele de forma indireta. Não monta, o animal não monta, né? Nas matrizes. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas. A cobertura, né? Que é a monta natural, a cobrição, ela pode ser chamada... A gente pode entender ela de três formas, né? A gente pode ter... Livre. O que é o livre? A gente deixa macho e fêmea junto durante todo o cio, tá? Nesse... Nesse tipo de cobertura, cobertura livre, a gente não controla paternidade, tá? Os machos, eles ficam direto ali com as fêmeas, então, tu tem... Aqui a gente tem pouco controle, né? De previsão de parto. Outra coisa que a gente não tem controle é que a gente vai acabar tendo muita disputa dos machos pelas fêmeas e eles vão acabar se machucando, né? Então, tem um prejuízo aqui nesse manejo. O misto... Aqui também no livro a gente não controla a questão da paternidade, né? Então, no misto, o... Já deixa aqui um grupo de fêmeas e coloca um cachaço, né? Que é o reprodutor, junto com as fêmeas, né? Aqui já tem a opção de controlar a paternidade. Por que que é interessante controlar a paternidade, gente? Porque é o seguinte, o que a gente tem que pensar no controle da paternidade é evitar cruzar animais que sejam muito próximos geneticamente. O que que é isso? A consanguinidade, que é aquela velha história. Você pode casar com seu primo de primeiro grau, né? Não é bom. Por quê? Porque quando a gente tem pessoas muito próximas geneticamente, a gente aumenta a chance de ter falha genética, né? E aqui é a mesma coisa entre os animais. A gente evita essa questão. Então, a gente... Como é que a gente faz isso? Controlando a paternidade, né? Então, evitando cruzar irmãos, tá? E parentes próximos, né? Não há competição entre machos, porque você está colocando um grupo de fêmeas com cachaço junto, né? O reprodutor, ele pode ficar mais... Como não tem reprodução, não tem a competição com outros machos, ele pode ser mais eficaz aqui, né? Mas ele acaba se desgastando um pouco. Diferente, por exemplo, do que a gente chama... Do método que a gente chama de gerida ou à mão, né? Que nesse método, você tem um controle da paternidade, visa-se aqui o máximo aproveitamento do cachaço. Então, o que que acontece? A cobertura, ela vai ser na presença do tratador. Então, ele vai... O tratador fica ali e auxilia, né? O macho a... Quando na hora que ele vai introduzir, né? O pênis na fêmea, então, ele... Compatibiliza o tamanho dos reprodutores com as fêmeas, tá? Então, essa aqui é uma opção. É interessante a gente pensar, né? A cobertura, né? A ejaculação do suíno, ela pode durar em média de 5, né? Ele pode durar de 5 minutos até 25 minutos. E o volume de ejaculação, né? Ele pode chegar, né? Ali até 500 ml. Então, é uma característica de introdução ali da cobertura, né? Da monta natural. E a inseminação artificial, vamos falar aqui um pouco, né? Sobre os processos da inseminação. Primeiramente, né? Precisa ter aparatos, né? Para você poder fazer a coleta do sêmen dos machos, né? Dos cachaços dentro do plantel. Então, faz-se a coleta do sêmen, né? E aí, em segundo, tem que fazer uma análise, né? Então, precisa ter um mini laboratório dentro do plantel para verificar ali como é que está as características do sêmen, como é que está a característica de volume em questão de concentração de espermatozoide, o cor, aspecto, odor, tá? Então, avalia também a agilidade, né? Tipo, o vigor dos espermatozoides, se eles se movimentam rapidamente, como é que eles têm alguma deformação de... assim, na sua estrutura, né? Então, tudo isso é avaliado, né? E conforme essa avaliação, como vai se fazer as doses de sêmen, considerando esse sêmen aqui tem bastante vigor, então, ele não precisa ser tão concentrado. Então, vai fazendo a dose, né? Para fazer depois a inseminação na porca, né? E aí, o interessante desse momento aqui, né? Que a porca, né? Para que ela... Para que a gente tenha sucesso aqui na inseminação, a gente tem que estar naquela... A fase lá do... Do ciclo astral da porca é na fase de extra, né? Então, a gente tem que estar observando ali que houve, né? Que a gente está fazendo inseminação próximo à fase do cio, né? Para que a gente tenha que observar o cio na porca, que é onde a gente observa como mesmo? Pela questão da redução do apetite, pela questão ali que antes teve a redução do apetite, teve ali o edema de vulva, né? Então, tudo isso a gente observa para poder ter certeza ali que a porca está em cio, né? E o interessante também que para fazer a inseminação a gente tem que fazer uma estimulação. Como é que é feita essa estimulação? Geralmente, elas precisam do estímulo visual, tá? Elas têm que estar olhando o cachaço, né? Para poder ficar ali mais felizinha, não sei. Então, ela tem que ficar olhando mais. E aí, outra coisa que o pessoal tem que fazer, né? Tem que fazer uma pressão sobre o dorso lombo, né? Estão vendo que essa foto, né? Que o cara está em cima, né? Tem gente que monta ali em cima da porca, né? Para fazer essa pressão. O que essa pressão faz? Essa pressão, ela está imitando, né? Como se fosse a monta, né? Então, está fazendo aquele estímulo. Outro estímulo que tem que fazer é na região do clitóris também da porca, né? Que são esses estímulos manuais também, eles ajudam no sucesso da inseminação. Então, são características, né? Aí, algumas vantagens, né? De se utilizar a inseminação artificial. Com o uso da inseminação, você consegue diminuir o número de machos necessário para a reprodução. Então, fica cerca de um macho para cada cinquenta ou cem fêmeas. Você tem um melhor aproveitamento da capacidade reprodutiva dos machos, né? Consegue melhorar geneticamente. a gente tem uma maior segurança sanitária porque se o animal estiver doente, assim, a gente acaba evitando um pouco esse contato. A gente evita tanto o desgaste do animal, do reprodutor, né? Tanto quanto ele pode estar transmitindo ali, né? Uma doença para as porcas. e a gente acaba reconhecendo, né? Através da análise do semen dos animais, quem são os animais mais férteis, quem são os pouco férteis, né? São coisas interessantes. Desvantagem é porque precisa de um mínimo de laboratório, né? Uma estrutura mínima. Não dá para preservar o semen por longos períodos porque você acaba tendo prejuízo na fertilização, né? E tem um pouco assim a questão da mão de obra qualificada, né? Não é tão abundante. Você tem que qualificar para poder... Tem que fazer um treinamento para poder fazer a semenação artificial, né? E a gente também tem... Não tem tantas... Comparado às outras espécies, né? Bovinas, a gente não tem tantas centrais na inseminação. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade de adquirir semen de suínos, tá, gente? Então, pessoal, a aula é por aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e um bom estudo para vocês. Façam os exercícios que vai ter depois para fazer nessa aula, tá? E fiquem em paz. Um abraço. e aí Obrigado.